Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais enquanto eu faço a minha make. Todos os dias, de segunda a sexta, às 18h, em ponto. Se você gosta desse tipo de conteúdo e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, no meu canal, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram todos os dias. E essas redes sociais vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato pra me enviar também, o e-mail tá aqui embaixo, na descrição. Bom, vamos parar de conversa fiada e vamos pro nosso relato de hoje, que eu acho que vocês vão gostar muito, porque é um relato sobre OVNIs. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu amo esse tipo de relato, eu amo esse tipo de assunto. Eu, inclusive, só não trago muito desses tipos de vídeos lá pro TikTok, porque a plataforma bane conteúdos de teorias da conspiração, conteúdos de extraterrestres e tals. Então, pra não perder a conta, por isso que eu não posso pular, tá? Inclusive, muita gente me cobra isso, porque eu não posto lá esse tipo de vídeo, esse tipo de assunto. E é exatamente por conta disso, a plataforma não aceita. Mas, enfim, gente, chega de conversa fiada e vamos pro nosso relato de hoje, que se chama A Minha Avó Engravidou de um Alienígena. Olá, Leandra, meu nome é Jéssica. E o relato que eu venho contar hoje é muito bizarro e eu sei que foge um pouco aí da realidade. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado que essa história realmente aconteceu. Bom, vamos lá. E já adianto que a história, ela é bem longa. Tudo começou lá em 1972, quando a minha avó Vera tinha 16 anos de idade. E nessa época, eles moravam em Colares, no Pará. Para quem não sabe, anos depois, em 1977, houve a Operação Prato, que foi uma das maiores, se eu não me engano, aqui no Brasil, em relação a OVNIs e essas coisas. Vieram vários militares e tal, pois a situação foi muito feia. Os OVNIs parece que atacavam as pessoas e por aí vai. Qualquer coisa, se vocês que estiverem assistindo o relato não souberem muito do que eu estou falando, dá uma pesquisada no Google, porque encontra absolutamente no Google tudo o que aconteceu em Colares nessa época. E assim, eu estou comentando sobre, para as pessoas já entenderem que por aqui sempre teve essas aparições. E os mais antigos sempre contam que, vez ou outra, avistavam coisas estranhas no céu. Mas enfim, indo para 1972, minha avó Vera trabalhava em uma casa de família. A casa ficava em uma fazenda e ela chegava lá bem cedo, por volta das 5 da manhã. E ela ia de carona com o meu biso, em uma charrete. E o trabalho do meu biso era caminho. Então, ela ia com ele bem cedo, pois ela deveria chegar antes para pôr a mesa do café e tals. E na hora de ir embora, ela ficava na porteira esperando para o meu biso. E eles sempre iam juntos para casa e ele sempre passava ali por volta de umas 5h40. Mas, em uma sexta-feira do mês de agosto, Vera ficou esperando mais nada do meu biso aparecer. E naquela época, não se tinha telefone com disponibilidade como temos hoje. Então, Vera não fazia ideia do que poderia ter acontecido para o meu biso não aparecer. Então, deu 6h, deu 6h30 e nada do meu biso aparecer. Quando deu 7h da noite, ela sabia que ele não vinha e que ela precisava ir para casa. Era agosto, inverno e já estava bem frio. Um vento gelado que, junto com ele, trazia lá longe uma grande tempestade. E Vera sabia que o quanto antes ela chegasse em casa seria melhor, pois a estrada era escura, não tinha iluminação. Era de terra e, nas laterais, em algumas partes eram pastos e, em outras, o trajeto era de mata fechada. Vera até pensou em retornar à fazenda e pedir carona a seu patrão. Mas ela ficou sem jeito e com medo da patroa entender de forma errada. E como ela não dirigia, somente seu esposo poderia levar ela até sua casa. Então, Vera decidiu seguir caminho a pé mesmo. E foi uma péssima escolha. No meio do caminho, Vera encontrou seu Antônio, um velho amigo de seu pai. Eles se cumprimentaram e foi aí que seu Antônio contou que o pai dela havia sido picado por uma cobra e tiveram que levar ele ao hospital. E aí a Vera entendeu o porquê dele não ter aparecido. Mas seu Antônio disse que ele estava bem, que não corria nenhum risco de vida. Vera, então, respirou ali aliviada, pois ela sabia que tinha acontecido algo com o pai, mas aí, naquele momento, ela já sabia que, sei lá, ele estava fora de perigo e, assim, poderia continuar o percurso com o mais calmo. A tempestade estava se aproximando e Vera já conseguia até ouvir os trovões e raios vindo em sua direção. Ela tinha muito medo, então decidiu cortar caminho por dentro de uma plantação de café para, assim, chegar o quanto antes em casa. Vera passou por debaixo dos arames farpados que cercavam a propriedade, entrou no cafezal e pernas para a Kit Kair. Até que algo interrompeu a sua corrida em meio aos pés de café. Um barulho muito alto, como se algo tivesse caído do céu. Vera parou, olhou ao seu redor, mas não viu nada. Estava bem escuro e a lua não conseguia iluminar a noite por conta das nuvens da tempestade. Ela ficou com muito medo e, então, voltou a correr. Quando, de repente, cai um raio muito grande que iluminou todo o lugar. E foi aí que Vera viu de onde veio tal barulho. Era uma nave, gente, sim, uma nave cilíndrica caída no meio do cafezal. E daquilo estava saindo muita fumaça. Vera ficou assustada e, ao mesmo tempo, curiosa, pois ela não fazia ideia do que era aquilo. Vera, então, de forma minuciosa, foi se aproximando da tal nave. Até que a porta daquilo se abriu e, de lá, saiu um ser muito estranho. A estatura era de uma criança de mais ou menos uns 10 anos. E sua pele parecia transparente. Aquilo não parecia com um ser humano. E Vera não pensou em outra coisa a não ser correr. Porém, ela não conseguia. Tinha algo mais forte que ela prendendo ela ali, sabe? E foi aí que ela foi se sentindo fraca, sabe? O corpo dela foi enfraquecendo aos poucos. E ela desmaiou. Vera teve alguns relances. Sabe quando você acorda e adormece novamente? Foi exatamente isso que aconteceu com ela. E, nesses relances, ela acordou uma vez e viu que estava deitada numa maca. E, ao seu redor, era tudo branco. Ela apagou novamente. Quando acordou, estava sentindo muita dor em sua região íntima. Ela apagou novamente. E, quando acordou, estava no meio do cafezal. Chovia muito e ela estava toda encharcada de água. E saía sangue de sua região íntima. Vera ficou muito assustada e correu para casa chorando toda apavorada, tadinha. Todos estavam muito preocupados por conta da hora e que ela não havia chegado no horário certo. E eles estavam procurando por ela. Mas, como ela havia pegado um atalho e estava dentro do cafezal, não teve como ela ser encontrada. Pois a sua família estava procurando ela pelo percurso que, geralmente, ela fazia. Quando ela contou toda a história, apenas a sua mãe acreditou nela. Seu pai nem seus irmãos estavam acreditando. E, para eles, Vera tinha se deitado com algum homem e tinha se arrependido. E, por isso, estava agindo daquela forma. Vera ficou muito mal por ninguém acreditar nela, apenas a sua mãe. E passou dias recolhida em seu quarto. Nem até seu serviço estava indo. Ela parecia doente, fraca e começou a sentir muito enjoo com o passar dos dias. E, com o passar dos meses, a sua barriga começou a crescer. É isso mesmo que vocês estão pensando. A Vera estava grávida. E, gente, ela achava isso impossível. Pois ela era virgem. E é óbvio que os seus pais não estavam acreditando nisso. E, a essa altura, nem a sua mãe estava mais acreditando na história, sabe? E, naquela época, gente, era muito vergonhoso para uma família ter uma filha tão jovem, grávida, sem marido e sem casamento. Então, Vera passou, infelizmente, a ser a vergonha da família. Todos a ignoravam e ela estava sofrendo muito. Até que, um dia, a tia de Vera, dona Carmen, em uma de suas visitas à família, viu o que estava se passando com Vera e a chamou para morar junto com ela. Carmen morava em outra cidade, não tinha filhos e nem havia se casado. Era uma solteirona rica, que preferiu estudar, fazer carreira ao invés de cuidar de marido e filhos. E, na hora assim que ela chamou, Vera aceitou e sua família amou a ideia, pois Vera estava sendo vista como um fardo para ele, sabe? E isso chateou muito Vera, a forma como todos ficaram felizes por ela estar indo embora. Vera, então, arrumou suas coisinhas e foi para a casa de Carmen. Chegando lá, Carmen preparou um quarto para ela e disse que ela poderia ficar o tempo que precisasse. Carmen também disse que acreditava em Vera e Carmen era espírita. E disse que o que crescia no ventre de Vera não era um ser humano. E que, provavelmente, quando ela desce à luz, aquilo que estava no ventre dela morreria. Carmen dizia que sentia uma energia muito negativa vindo daquilo, sabe? Bom, os meses foram se passando e Vera ajudava Carmen com os afazeres de casa. E Carmen também fez questão que Vera voltasse com os estudos. Que ela havia parado para poder trabalhar em casa de família. Durante o período da gestação, Vera às vezes acordava durante ali a madrugada e se sentia observada. E algumas vezes ela chegou a ver aquele mesmo ser, sabe? De antes, dentro do quarto dela a observando. Quando Vera já estava no nono mês de gestação, As contrações vieram e não se restava mais dúvidas de que o neném estava vindo ao mundo. Vera sofreu muito no parto. Mas o neném nasceu. Quando a parteira conseguiu tirar, gente, ela tomou um baita susto. E chegou até desmaiar. Carmen se aproximou e, de fato, não era um bebê humano. Sim, Liandra, isso foge de todas as coisas que conhecemos, mas, de fato, não era um ser humano como a gente. Minha avó até hoje descreve aquele bebê da seguinte forma. A pele dele era transparente e dava para ver tudo. Os ossos, as veias. Era algo bem difícil de explicar. A pele dele era gelatinosa, sabe? Parecia ser um menino por conta do órgão, mas o rostinho parecia de uma menina. Vovó não sabe explicar muito bem, mas ela olhava para o rostinho dela, daquilo, e sabia que era uma menina. Nasceu careca, mas parecia uma menina. Tinha os olhos perfeitinhos, tinha uma boquinha, mas não tinha nariz. O rostinho era bem deformadinho, sabe? E o bebê acabou não sobrevivendo nem um minuto. E elas acreditam que, ali na hora, foi devido à falta do nariz. Ele não conseguiu respirar e acabou falecendo. Karen, então, contou para sua irmã, mãe de Vera, que a história de Vera era real, pois o bebê que nasceu não era um ser humano. A família, então, disse que queria ver o tal bebê. E no dia seguinte foram até lá e ficaram assustados também com o que viram. Eles pediram desculpas à Vera e disse que ela poderia voltar para casa. Mas Vera não quis e disse que se Carmen deixasse, ela preferia ficar por lá. E Carmen disse que amava a companhia dela, então, que ela podia ficar. No final daquele dia, enterraram o corpinho do bebê no quintal ali mesmo, da casa de Carmen. E plantaram algumas flores em cima. Mais ou menos uma semana depois, estava tendo ali uma grande tempestade e Vera acordou. Isso era por volta de uma hora da manhã. Com um barulho bem grande de um raio que caiu próximo à casa. Vera, então, se levantou e foi até a cozinha para poder beber um copo d'água. A janela da cozinha dava para os fundos da casa, onde eles enterraram o bebê. Estava escuro, mas Vera conseguiu ver de relance uma silhueta, que só podia ser daquele homenzinho novamente. Vera se assustou tanto que deixou até o copo que segurava cair no chão. E correu acender a luz que iluminava essa parte do quintal. E foi ali que ela viu que a cova de seu neném havia sido remexido. Na chuva mesmo, ela correu até lá fora e viu que o buraco estava vazio. Alguém havia levado o bebê, o corpinho do bebê. E só podia ser eles. As pessoas, ou sei lá, aqueles seres que colocaram aquele bebê dentro dela. Vera voltou para dentro da casa, tomou um banho, trocou a roupa e se deitou para dormir. E esperou a manhã seguinte para poder contar o que viu ali durante a madrugada. E aquela foi a última vez que a minha avó Vera viu aquele ser e presenciou coisas do tipo. Anos depois, como eu citei no início do relato, teve as aparições em colares, que o Brasil todo ficou sabendo. Mas minha avó sempre fala que eles estavam lá anos e anos antes. Por conta, né, de tudo que aconteceu com ela. No final das contas, apesar do trauma, minha avó hoje se desgrata a tudo que aconteceu. Pois foi por conta da gravidez que Carmen a acolheu. E morando com Carmen, teve a oportunidade que jamais teria tido se tivesse continuado trabalhando em casa de família. Vera conseguiu terminar os seus estudos, aprendeu outro idioma. Sim, gente, minha avó é fluente em inglês e eu acho isso muito diferente. Ela foi à faculdade, fez medicina e apesar de nunca mais ter voltado para casa e de que na época do ocorrido todos viraram as costas para ela, minha avó ajudou todo mundo. Conseguiu aposentar seus pais, ajudou seus irmãos, conheceu meu avô, né, teve ali os seus cinco filhos e netos. E hoje estou aqui, contando a história da vida dela para vocês. Espero que gostem e se for comentar algo sobre a história, que seja com respeito. Pois a história foi real, até porque não tem motivos para ela ter inventado tudo isso. Sem contar que todos viram o tal bebê. Inclusive, tenho três tios avós que são vivos até hoje. Para quem não sabe, tio avô são os irmãos da minha avó. E eles confirmam que o bebê, de fato, não era um desse mundo. Não era desse mundo, né? Na época também, a Carmen teve que pagar para a parteira não contar a ninguém sobre o que viu. Mas enfim, Liandra, esse foi o meu relato. Espero que leia e se contar, vou mostrar para a minha avó. Ela vai amar. Um beijo, um grande beijo. Adoro o seu conteúdo. Outro beijão para você, para a sua avó. E muito obrigada por ter me enviado o relato. Gente, que relato! Na hora que eu recebi esse relato no meu e-mail, eu pensei, não. Eu preciso separar ele e gravar e levar lá para o YouTube, que eu acho que a galera vai amar. Ainda mais que esses dias eu li um comentário por aqui, acho que foi uma moça, pedindo para eu trazer relatos com ovnis extraterrestres, assim, sabe? Quando eu vi esse, eu achei sensacional. E é isso. Muito obrigada por ter enviado o relato. Eu espero que vocês gostem dessa história, o tanto quanto eu gostei de ler e de gravar ela aqui para vocês. Um grande beijo e tchau, tchau. Até o nosso próximo relato.